Yeah, de alma e coração, cuza-se da praia Yeah, tudo alguém, tudo bem Da cova ao céu o mundo é meu e ai de quem diga ao contrário Olha para cima tu alito e planetário Sabia que ia ser assim desde o inventário Danço com estrelas sem um empresário Mano eu tenho truques, queres um inventário Faço-me a vida, bato-lhe o coro forte Se não der a primeira, não perco o norte com Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigos e provisos De alma e coração Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Simples e provisos De alma e coração A vida não é simples mas eu tento fazer mais que suportá-la A vida não é simples mas eu tento ter alguma fé e agarrá-la O destino pôs-me à prova, conveni na pala Nunca me sorriu ou convidou para uma gala Entrei à mesma com uma grifo tipo bala Não estás a ver, era o único dread na sala Era o único dread que rala Mas a diferença não é em curral A confiança nunca se abala Sem o que vale, por isso embala Danço com estrelas, cheio um empresário Mano eu tenho truques, queres um inventário Faço-me a pista, bate-me um coro forte Se não der a primeira, não perco o norte com Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigo os improvisos De alma e coração Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigo os improvisos De alma e coração Com sonhos e sorrisos Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Celebra a emoção Sigo os improvisos De alma e coração De alma e coração Sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigo os improvisos De alma e coração De alma e coração Com sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigo os improvisos De alma e coração De alma e coração Cusa-se da praia Tudo alguém Da cova ao céu O mundo é meu E há de quem diga ao contrário Olha para cima Tu ali Tipo planetário Sabia que ia ser assim Desde o inventário Danço com as estrelas Sem o empresário Mano, eu tenho truques Queres um inventário Faço-me a vida Bate-lhe o coro forte Se não der a primeira Não perco o norte Com sonhos e sorrisos Celebra a emoção Sigo os improvisos De alma e coração Sonhos e sorrisos A vida não é simples Mas eu tento fazer mais Que suportá-la A vida não é simples Mas eu tento ter alguma fé E agarrá-la O destino pôs-me à prova Com veneno à pala Nunca me sorriu Convidou para uma gala Entrei à mesma Com uma grife tipo bala Não estás a ver Era o único dread na sala Era o único dread que rala Mas a diferença